Vamos dar uma olhada nas pesquisas? O Instituto Paraná soltou pesquisa hoje. Primeiro turno, Lula 42,7, Bolsonaro 36,4. O petista cresceu, enquanto o presidente se manteve estável. Os outros candidatos, 5,6, Simone Tellet 5, os demais com menos de 1%. O que é interessante observar a respeito dessa pesquisa? Apesar da margem ser muito mais estreita do que aquela que o IPEC mostrou, aqui nós estamos falando de um pouquinho mais de seis pontos, né? Apesar da margem ser menor, o fenômeno detectado é o mesmo. Estabilidade para o Bolsonaro, pequeno crescimento para o Lula. Então, a tendência que as duas pesquisas captaram é a mesma, certo? Então, significa que dá para prever o que vai acontecer no domingo com base nesses dados? Não, não dá para prever. O que dá para saber é que a campanha do Jair Bolsonaro deve estar preocupada. E está preocupada. Porque essa tendência de crescimento do Lula, vamos repetir, é captada em mais de uma pesquisa. E o Paraná Pesquisas é um dos institutos que sempre mostrou Lula e Bolsonaro mais próximos. Mas agora, faltando quatro dias para o pleito, ele capta um crescimento. Então, isso, obviamente, é causa de preocupação para o QG bolsonarista. Então, estamos aí às vésperas da votação e parece haver um movimento de migração de votos, talvez dos candidatos da ex-terceira via, talvez de outras... Não sei quais são as fontes desse voto, não olhei os detalhes da pesquisa. Mas, está aí detectado. Tem um movimento que pode favorecer o Lula. Vai favorecer, repito, não sabemos. Mesmo Datafolha e IPEC, que mostram o Lula ali com 50% e até 52% dos votos válidos, não conseguem cravar uma vitória em primeiro turno. Porque esses números estão dentro da margem de erro dos dois institutos. Então, se você fala 50%, talvez seja 48%. E daí não leva. Se você fala 52%, pode ser 50% ou 49,8% e daí não leva. Então, temos uma eleição indefinida, hoje, terça-feira, mas com movimentação preocupante para o Bolsonaro. Parece que a campanha lulista está sendo mais eficaz ou talvez a campanha bolsonarista está sendo menos eficaz em impedir essa marcha dos votos para o bolso do Lula. Não, né? Não. Pode ser. E aí